Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e duas grandes maravilhosas notícias foram confirmadas. Dinheiro, pagamentos, valores, atenção, atenção, você sabe que os R$ 600,00 do programa Bolsa Família foi aprovado, pagamento durante esse ano de 2023, que trata-se da PEC, a PEC que o presidente Lula queria quatro anos, foi aprovado um ano. Essa notícia aí, a gente já vem batendo na tecla, os R$ 400,00 Bolsa Família, mais R$ 200,00 do benefício, do adicional, do benefício, que antes era benefício complementar, agora é adicional do benefício, adicional complementar, esses R$ 600,00 vai até dezembro. Daqui para o mês de agosto, o novo governo deve preparar aí esse novo instrumento, essa nova fonte. Que receita será apresentada para continuar os pagamentos de 2024, 2025 e 2026? Até aí vocês estão entendendo, né? O ministro Ayrton Dias, ele falou sobre as irregularidades dos 10 milhões de pessoas que estão irregulares, vários sites já estão, inclusive, falando sobre isso, e aí a expectativa agora é a questão também do Vale Gás, das crianças de até seis anos, parece que não há limite, né? Aquilo que a gente vem tocando na tecla, vai ser até duas crianças ou vai ser sem limite? Ele, bem, você vai ouvir parte da entrevista, né? Ele tinha falado sobre projetos, sobre valores, e aí vários sites já vêm falando sobre isso, deixa eu mostrar aqui alguns sites que estão dizendo, por exemplo, aqui no Poder 360 diz que ministro diz haver milhões de cadastros irregulares no Bolsa Família, o ministro Ayrton Dias afirma vendícios de irregularidades no Cade Único, anuncia aí adicional para a criança a partir de março, março, essa é uma notícia maravilhosa. Primeiro, bora acompanhar, né? Parte da entrevista, ele participou de um programa e tinha tocado no assunto sobre essas crianças, né? E aí muita gente, ô Alex, fala do que, o que foi dito, o que o ministro falou a respeito disso? Então, eu quero que você acompanhe um trecho, só para você entender, a gente vai continuar com as informações, tá? Então, acompanhe um trecho do que foi dito, o ministro Ayrton Dias, durante a participação de um programa, ele falou justamente o seguinte, preste atenção aí, o que disse o ministro. A gente estava na expectativa que ele fosse falar também sobre a situação do Vale Gás, né? E o Vale Gás, ele não tocou no assunto, mas disse isso, ó, veja aí. E mais 18 bilhões de reais, é o que acresce, ou seja, o que aumenta, na verdade, são 18 bilhões de reais para garantir a inclusão de um critério, né? Que é a criança, ou seja, a família que tem criança tem uma despesa diferente das despesas das outras famílias. Você tem aqui uma família, um casal, recebe quanto? 600 reais. Você tem aqui do lado outra família, é um casal, mais dois, três filhos. 150 que ele prometeu na campanha. 150 por filho. E mais o salário mínimo, é isso? É. E, ah, é um cheque em branco, também não é. A gente excepcionaliza na emenda constitucional esse valor do programa Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como ele deve ser chamado pela volta da regra da família como referência, não é só o nome. E o senador Marcelo Castro, lá na Comissão do Orçamento, que é presidida pelo também deputado que coordena a comissão, que vai garantir também todo esse acompanhamento, para que a gente tenha as condições de ali discriminar cada programa que precisa, não é, de repor o valor. Pois é. Como você acompanhou, né, o ministro, ele é bem claro, né, ele participou desse programa e deixou bem claro. Os 150 reais que serão pagos por criança, por criança, ou seja, não há limite, né, de duas crianças, como havia ainda uma dúvida. Esses pagamentos vão começar agora a partir do mês de março. O Alex, nesse caso, o pente fino já está acontecendo. Se por acaso eu for suspenso, como vai ficar? Eu vou ter uma chance de ir no Crais, fazer uma nova atualização? O governo está tocando na tecla e vai fazer um recadastramento? É isso? Para trazer os detalhes, para você entender o que é que está acontecendo, o que é que vai acontecer, tá? Primeiro, deixa eu pedir para você dar aquele joinha, aquele like maroto, o importante é você fazer isso aqui, ó. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso agora, porque a gente vai desenvolvendo com o assunto, vai deixando para depois, depois termina esquecendo. Faz isso agora, ó, dá essa moralzinha aqui, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Deixa eu logo dar uma adentro aqui, antes que eu esqueça. Tem muita gente aí perguntando, Alex, o meu aplicativo deu certo, está aparecendo já os 600, 400 do Bolsa Família, mais de uns 200 do adicional complementar. Alguns inscritos ainda não estão conseguindo receber ou consultar o valor dos 200 reais, está aparecendo só 400 reais, tá? Preste atenção, não há necessidade de baixar uma nova atualização do aplicativo Caixa Tem. Eu já venho falando isso há um bom tempo, não há necessidade do próprio aplicativo, ele faz a sua atualização nesse momento. O problema é que tem alguns beneficiários que anteciparam, foram lá e tentaram fazer essa atualização e conseguiram. Aí apareceu, antes não aparecia os 600, agora está aparecendo 400 com 200. Só que tem gente que quando vai fazer isso, esquece qual é o e-mail, esquece qual é a senha. Aí, em vez de solucionar um problema, fica com dois, porque perde a comunicação com o aplicativo. Nesse caso, você vai perder tempo, vai ter que ir na Caixa, para que o bancário e os técnicos possam habilitar o seu aparelho, o seu aplicativo Caixa Tem. Ou seja, não precisa estar atualizando a versão nesse momento. Pode aguardar que até o dia do seu pagamento, você vai estar fazendo na consulta normalmente. Vai aparecer aí os outros 200 reais, tá gente? A segurança é, os 600 reais vai sair nesse mês de janeiro para todo mundo. Ninguém irá receber menos do que 600 reais, a não ser quem fez empréstimo. Quem fez empréstimo, nesse caso já sabe que vai ter o desconto de até 40% de desconto, tá? Combinado, pessoal? Tá tranquilo aí? Tá certinho? Comenta aqui, tá tudo certo, né? Beleza. Então, bora trazer mais os detalhes. Olha, você, se por acaso for suspenso de forma irregular, existe uma informação que a gente já vem acompanhando, que o próprio governo vai dar um prazo para você fazer essa atualização. Eles estão falando em recadastramento. São 26 milhões, 160 mil pessoas hoje que estão no programa Bolsa Família. Desses 21 milhões, o ministro Wellington Dias, ele já vem falando sobre essa possível irregularidade. Bem, o ministro, ele falou nessa quarta-feira de 11 de janeiro, que 10 milhões das 40 milhões de famílias escritas na base cadastral do Bolsa Família, o chamado Cádio Único, tem indícios, irregularidades, indícios, supostamente tem algo irregular. Segundo o ministério, eles vão fazer essa retirada dessas pessoas irregulares assim que tiver o resultado em mãos desse pente firme que já está acontecendo. O ministro falou o seguinte, houve um crescimento de família que mora só, que é chamada unipessoal, fora da realidade. Então, há aí um indício de irregularidade e o recadastramento com certeza vai nos dar segurança para quem tiver irregular sair. Ou seja, o recadastramento vai acontecer, tá? Ô Alex, mas eu já fiz minha atualização faz três meses, eu vou fazer de novo. Bem, o próprio ministro, né, confirmou que vai ser necessário todo mundo fazer essa atualização ou esse recadastramento. O que é recadastramento? É você voltar no Crais com o seu documento, com os documentos daqueles que moram com você, enfim, e fazer toda a atualização novamente. O ministro também disse o seguinte, de um lado, temos a entrada de quem está fora e tem o direito ao programa. Do outro lado, a saída de quem estiver irregular, sempre com foco em garantir de forma muito cuidadosa para termos todo o cuidado com os que mais precisam. São dez milhões de pessoas que acreditamos, tem indícios de irregularidades. Destes, cerca de seis milhões são chamados famílias unipessoais, ou seja, pessoas que moram só. Segundo o ministro Dias, no Brasil, há em média 3,1 pessoas por família, ou seja, por família em média, três pessoas, né? 3,1. Na última leva do programa, em 2022, a média foi de 2,5 pessoas por família. Além do pagamento de 600 reais agora em janeiro, né? Que é 400 do Bolsa Família, mais 200 do adicional complementar, haverá em fevereiro a atualização cadastral e aí a previsão é que muita gente, né? Até mesmo quem não foi notificado agora em janeiro, poderá ser notificado em fevereiro para ir no Crais fazer esse recadastramento. E aí o objetivo é fazer a retirada dos beneficiários que estão irregulares e aí a busca ativa dos beneficiários que estão fora do programa e tem direito ao benefício. Aqui que eu vim falando, ó, tem gente que tá no programa irregularmente, né? Porque mentiu, porque burlou o sistema e, enquanto isso, tem muita gente que tem direito a receber o Bolsa Família, tá lá fora, porque nunca teve oportunidade. Então o governo quer fazer isso, quer tirar, né? Quer fazer uma, uma, tira as pessoas que não têm direito, coloca as pessoas que têm direito, né? Em março, inclusive, o pagamento adicional de 150 reais. Olha a notícia boa aí, ó. Ele já tinha dito que de março para abril ia ser liberado de 150. Pois é, o ministro confirmou que em março o pagamento adicional de 150 reais por criança de até seis anos, incompletos, vai ser pago, vai ser iniciado. O ministro afirmou que esse foi o prazo estipulado para o ministério levantar essas outras checagens da lista dos inscritos do programa Cade Único, né? Do aplicativo Cade Único e também do programa Bolsa Família. O Alex, tá andando, tá caminhando, agora é, né? Aguardar o que é que vai acontecer, o que é que vem por aí, né, gente? Então, é ficar agora atento a tudo isso. A gente tá torcendo que dê tudo certo para que não haja nenhuma irregularidade. A gente torce aqui que não haja, por exemplo, injustiça, porque isso sempre acontece, né? É delicada essa situação, mas a gente torce que não, dessa vez, não aconteça injustiça, porque a pior coisa do mundo é você ser injustiçado, né? Perder, por exemplo, a chance de continuar do programa Bolsa Família por questão de atualização no sistema. Por isso que deve ser dado aí um prazo de 30 dias, ok? Pessoal, tá claro sobre isso aí? Tá certinho? Então, pronto. Recadastramento deve acontecer já no próximo mês. Mês deve ter o recadastramento. Agora, nesse mês de janeiro, cerca de 5 milhões de pessoas estão sendo notificadas para poder fazer aí atualização e o restante desse pessoal deve receber as notificações em fevereiro e aí vai ser um grande recadastramento. Eu já venho falando, os cortes que irão acontecer nesse programa Bolsa Família nesses próximos meses vai ser o maior, né, o corte mais histórico de todos os tempos do Bolsa Família e do Auxílio Brasil. Muita gente que tá irregular deve sair do programa e aí eles vão fazer uma substituição, vão substituir por pessoas que estão no mapa da fome e cumprem todas as regras. O ministro deixou bem claro isso. Vamos dar a quem tem direito e, infelizmente, as pessoas irregulares serão desligadas, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Ô, Alex, o Vale Gás, hein? O ministro não falou do Vale Gás, né, gente? Mas o presidente Lula tem assinado aí a medida provisória 1.155 que vai garantir 100% do Vale Gás. Você que nunca recebeu o Vale Gás, eu já venho falando. A nossa campanha tá rolando, ó, hashtag quero o Vale Gás no Bolsa Família. Hashtag quero o Vale Gás no Bolsa Família. Comenta aqui, você que nunca comentou, você que sempre nos acompanha, mas nunca comentou, comenta aqui. Você já recebeu o Vale Gás, a vida? Hein? Sim ou não? Nunca recebeu o Vale Gás? Então coloca aqui, hashtag quero o Vale Gás no Bolsa Família. Gente, essa é a oportunidade que a gente tem pra cobrar antes do início dos pagamentos. Fevereiro vai ter aí os 100% do Vale Gás. Alguns parlamentares estão tentando convencer o ministro e o presidente Lula pra colocar novas vagas. O certo é abrir vagas pra o pessoal do Vale Gás. O certo são mães que não têm crianças menores de 6 anos, têm direito ao Vale Gás. São milhões de mães que não têm crianças menores de 6 anos. Eu já vi várias mães dizendo, Alex, eu tenho 3 filhos, um acabou de completar 6 anos, o outro tem 8, o outro tem 9 anos. Será possível? O meu vizinho aqui mora só, tem 600 reais, eu recebo 600 reais, nem os 150 eu vou ter direito. É justo isso, nem o Vale Gás eu recebo. Gente, pelo amor de Deus, isso é errado. Por isso é questão de transparência. Outra coisa, essa escrita falou uma coisa certa. Ele disse, Alex, eu conheço pessoas que só são duas pessoas no Bolsa Família e estão recebendo Vale Gás. Aí eu tenho 3 filhos, não tenho direito a Vale Gás. Por que isso? Nem tem direito a Vale Gás e agora não vou ter direito aos 150 reais, porque minhas crianças, uma completou 6 anos, a outra tem 8, a outra tem 9 anos. É injusto. Dá a tua opinião sobre isso. É certo uma coisa dessa? O certo é Vale Gás pra todo mundo do Bolsa Família. Ah, mas não tem orçamento agora, não tem dinheiro. Então, faz o seguinte, em vez de pagar aí 100%, o projeto não ia voltar aos 50%, coloca aí mais o dobro. Em vez de pagar 100%, paga 50% e aumenta de 5,95 para quase 12 milhões de pessoas. Ou seja, vai aumentar aí pelo menos 6 milhões de pessoas, passarão a receber a metade do Vale Gás. Alguém pode dizer, olha Alex, se eu recebo o Vale Gás hoje, 50%, em dezembro recebi 100%, 112 reais, eu sou a favor de que pague o Vale Gás pela metade, mas que abra novas vagas. Porque tem gente que eu conheço, familiares, parentes, vizinhos, que merecem o Vale Gás e não receberam. Mas pode aparecer aqui alguém comentando, ah, não abro mão não, eu quero ver 100%. Na realidade, que isso exploda aí, vai lutar, vai brigar pelo governo. Mas se você fosse, se estivesse fora do Vale Gás, você queria receber pelo menos a metade? É isso que está no ar. Social, gente, ajudar todo mundo. O negócio é ajudar todo mundo. Dá para o governo fazer isso. O governo Lula tem esse, sempre teve essa marca do socialismo, ajudar as famílias. E esse é o momento, é ajudar mais famílias, mais famílias serem beneficiadas com o Vale Gás. A hashtag, quero Vale Gás no Bolsa Família, quero Vale Gás no Bolsa Família. Comenta aqui, compartilha esse vídeo, viu, no seu grupo do WhatsApp, Linha do Tempo, do Facebook. Vamos para cima, a gente tem que cobrar, não podemos perder a oportunidade, tá? Estamos aguardando acabar o recesso no Congresso, porque aí, ó, vem os novos projetos, né, que estão em andamento. Ó, o presidente Lula quer pagar o Bolsa Internet. Tem aí o Bolsa Verde de 300 reais, essas famílias que moram no interior, que vivem na zona rural, né, que protegem o meio ambiente, 300 reais a cada três meses. Tem o auxílio sacolão de 250 reais. Tem a cota dupla das mães-chefes, aliás, é com o deputado federal André Janones, né? A gente está esperando. Ele é o relator dessa segunda comissão, são três, passou na primeira comissão, faltam duas comissões. E também o projeto do 10º do Bolsa Família, que a gente não deve esquecer. A gente deve cobrar. É direito. 10º, vários parlamentares do próprio PT já defendiam isso. Agora, o presidente é Lula. Então, deve ficar mais fácil, né, pelo menos, aparentemente, de ter o apoio desse 10º. Então, a gente tem que cobrar esses projetos que já estão lá prontos. É só colocar em pauta e debater para ser votado, ok? Instagram, lembre-se, blog Alex Silva, blog Alex Silva no Instagram, segue a gente lá. Beijo no coração, abraço a todos. A gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.